Chegamos em Grindelwald. Vem ver quem mostra aqui. Olha lá. Como é a cidadezinha aqui? Mostra os picos dos altos ali. Pra cá também. Então, galera, a gente vai descer agora o pico aqui. E vamos tentar achar um manejo mais alto ali. Acho que eu quero dar um mergulho. E tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês também. Não! Não na minha cara não! Não, 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 bora. Nós não congelaram. Tá, bora. Estamos invadindo um lugar aqui. Uma propriedade privada. Caralho, eu tô afundando. Tá, agora eu quero ver tu. Mostra aqui pros teus fãs o que tu quer fazer. Mostra. Ele quer tirar ela sempre pra fora. Mas não é só isso. Ele quer afundar na neve sem camisa. Olha a hipotermia que ele vai ter, né? Mas vamos ver isso. Meu Deus. Gente. Vai, agora se joga aí. Ah, não. Assim não vale. Não. Eu quero ver. Eu tô se jogando. Vai. Tire a foto. Tire a foto rápido. Estou avistando civilização. Que que é isso? Que que é isso? Ai. Cuidado, urso. Meu Deus. Corre. Então, gurizada. É o seguinte. Já tiramos. Temos a sessão de foto aí. Bora. Não sei se eu tô com uma pneumonia agora. Depois disso. Ah. Vamos explorar mais um pouquinho. Olha lá. Mostra o pessoal lá fazendo esquina. Não sei se vai pegar. Olha lá. Olha ela. Você conseguiu dar zoom aqui. Consegui. Aham. O pessoal tá esquiando lá. Não vai ser dessa vez. Ele vai esquiar. E saiba na próxima. Na próxima. A gente vem só pra isso daí. Vamos. Tem um sanduíche. Bora. Vamos. Um sanduíche. Peguei uma água ali, né? Que já tava desidratado, né? Tomei água até agora. E mais um chocolatinho, né? Vamos aproveitar que tá na Suíça. Tamo em óbito. Finde. É só esse Finde. Segunda volta normal. Tem que voltar. Restrito pra caramba. Porque tô retendo muito aqui. Tô tomando muito de chocolate. Então... Boa que eu não tô absorvendo nada. Então eu posso comer à vontade. Falei como tá se cagando toda aí. Tá com dor de barriga. É. Problemas intestinais. Não. Tá absorvendo nada. Fome, hein? Tem que estar toda hora perto de um banheiro. Tá de boa. É isso. Agora a gente tá indo em direção... Lá? Não sei o que tem. Acho que tem mais um pouco de centro ali. Vai dar mais uma olhada. Fica ligado. Já era. Já era, caralho. Bora. Bora que tá ficando noite e eu não quero ficar perdido aí. Né? E ninguém vai querer encontrar um monstro das neves. Tchau, tchau. 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 um tempo até chegar o nosso trem aqui, que é daqui quantas horas? Uma 5. Uma 5 horas a gente vai chegar um tempo aqui esperando o trem e vai ser uma correria para chegar no aeroporto. A gente, como sempre, vê essa diferença da chegada do trem para o avião de uma hora e meia, então, tipo, tem muita chance da meta, o maior potencial da meta. Não sei por que a gente comprou isso. Segundo o resto. A gente não aprendeu a lição na primeira vez. Não, mas eu falei na hora de comprar, só que eu falei, é mais barato, não sei o que. O barato sai caro. É barato, sai muito caro. Mas não deu certo. Você ainda aqui não atrasa. É, eu acho mesmo. Como de costume, é mais um chocolate, porque a gente está na Círcula, vamos comer chocolate pra caralho. E agora, eu vou fazer meu primeiro depósito num banco na Suíça. Olha aí, ó. São 20 centímetros de franco. Vou fazer esse depósito agora. Deixa eu mandar aqui, irmãos. Aqui, eu quero ficar no foco do bagulho. Rapaziada, segui. Peraí que soltou o botão aqui do cara. Ah, peraí minha luta. Que merda, você que vai chamar o botão. Peraí, peraí. Tá com o botão. Ah, o que que foi? Tá com o botão. Ai, meu Deus. Tá, deixa depois. É. A gente tá esperando ainda. A gente tá faz horas aqui na estação, já fechou tudo, fechou o boteco aqui. O tio atendeu a gente ali, o dono do estabelecimento. Mostra aí, ó. Cup, patrocina a gente, por favor. É. Gostou uma fortuna nesse mercado. É, já esperando o porra, só comprando chocolate. E o dono aqui do... O comércio atendeu a gente, achou a gente ficar de suspeito. E o que a gente tá esperando até agora aqui. Falta mais... Meia hora. Falta meia hora pra chegar o trem. E partiu, a gente vai pra Berne, depois vai pra outro lugar, depois vai pro aeroporto em Geneva. E aí sim, voltamos pra Portugal e eu vou tentar ir na aula ainda. Se chegar a tempo, eu vou pra aula. Rapaziada, todo mundo tem de novo. Graças a Deus. Graças a Deus. Tenho no horário. Aí, ó, mostra o trem. Segui um pouco diferente, né, do que a gente veio. É igual do que a gente foi pra... Tem um mesinho aqui, ó, que a gente vai meter o lucro aqui nas edições das fotos já, pra postar no Instagram. Tem que reeditar esse momento aqui. Pessoal lá do sul do Brasil, comendo a... Chemia. Aquela chemia com pão, tá ligado? Porque não é a Suíça. Porra, não vai acabar com tudo aí. O negócio tá... Tá escasso. É isso aí, grisado. O que a gente tá fazendo, hein? Pela casca grossa, dá pra perceber. Tô vendo um filme, quanto tempo não passa. Pera, rapaziada, tamo aqui ainda. Não, né, meu Deus do céu. No... No estado de treino, tem um elevador, tá ligado? Porque tá muito frio na rua. A gente tá vendo um elevador, vendo filme, Netflix. Tem que ter Wi-Fi. E... Tô esperando. Falta mais uns 30 minutos. A gente tá aqui já faz um tempo, né? Você vai voltar pra cidade e vai ter que ser... E aí, direto pro aeroporto. É nóis. Aí sim, rapaziada, chegou o tempo. A gente tá aqui dentro já. A outra tá morrendo. E agora, estamos esperando a partida e direto pro aeroporto. Vamos de costuma. Vamos esperar até a fim do quê? Hambúrguer. X-Búrguer. O McDonald's. E a gente já tá no aeroporto. Conseguimos chegar a tempo. Finalmente, já fizemos check-in. A gente esqueceu de fazer na... Pela internet. E isso aí. Daqui a pouco, a gente vai estar partindo pra Lisboa. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa aquele like. Deixa comentário pra vocês que tá achando. E tchau. Até o próximo canal. Até o próximo canal. Até o próximo canal.